O pessoal nos vemos mais legais de ter a cadeira, em um momento é a cadeira de rodas que ela sobe escada, ela foi feita por um parceiro e a gente está em fase de desenvolvimento, então eles estão fazendo, vocês podem ver aí, eles usam alguns módulos IMX6 nessa cadeira, tá certo? E ela tem a habilidade de subir escada, que é o grande diferencial, legal? O que é interessante que o pessoal estava me falando aqui, é que já existem algumas cadeiras como essa no mercado, só que eles estão tentando ser competitivos em termos de preço, então uma cadeira dessa atualmente custa na ordem de 30, 50 mil euros, né? Então eles estão tentando fazer alguma coisa um pouco mais barata do que isso E aí E aí Obrigado. Uma outra coisa legal de falar é que ela tem uma autonomia de bateria de mais ou menos um dia, pelo que o pessoal do desenvolvimento fez, então também não é preciso carregar todo dia, isso aí é uma coisa bem importante hoje, então tem uma autonomia de bateria legal e boa parte desse desenvolvimento foi feito com módulos Tonadex, principalmente da família do IMX6.